E de mais uma história contada Era uma vez uma folha de papel que queria ser um barquinho Ela estava voando e flutuando pelo céu Quando caiu na frente de uma menina E o papel disse Ei menina, ei menina, me transforme em um barquinho A menina respondeu Eu vou tentar Pegou o papel, dobrou pela metade e disse Olha papel, você não quer ser uma cabana? O papel respondeu Não, não, eu quero ser um barquinho Então está bem A menina dobrou o papel novamente e falou Ei papel, o que acha de ser um livrinho para as crianças lerem? Ah não, eu quero ser um barquinho Está bem, disse a menina Ela desdobrou o papel e dobrou a pontinha esquerda de cima e a pontinha direita de cima Fazendo elas se encontrarem no meio E perguntou Olha papel, é uma casinha, você não quer ser? Não, não, eu quero mesmo ser um barquinho Então a menina pegou a casinha, dobrou a parte de baixo para cima e fez a mesma coisa do outro lado também E perguntou Ei papel, você não quer ser um chapéuzinho de soldado? Ah não, eu quero ser um barquinho E a menina falou Está bem E continuou dobrando o papel Dobrou todas as pontinhas para dentro e perguntou Olha papel, você quer ser um saquinho de pipoca? O papel respondeu Não, não, eu quero ser um barquinho Ah claro, você quer ser um barquinho Então ela pegou o saquinho de papel e dobrou mais uma vez Primeiro para cima, juntando as duas pontas e depois dobrando elas para baixo E falou E agora, você quer ser um copinho de beber água? O papel respondeu Ah não, eu quero muito ser um barquinho A menina disse Espere só um pouquinho Então a menina virou o copinho de beber água para cima E começou a puxar as pontinhas Foi puxando, foi puxando E de repente Tcharam O papel se transformou num lindo barquinho O barquinho, feliz, disse para a menina Obrigado, obrigado menina Agora eu posso navegar pelos mares e rios bem feliz O barquinho navegou pra longe Não queria mais voltar O barquinho gosta de navegar Uma onda levantou o barquinho Outra onda fez ele abaixar O barquinho gosta de navegar O barquinho gosta de navegar E aí turminha O que vocês acharam da história? Gostaram? Vocês viram Que quando a gente tem um sonho Um objetivo na vida Nós não podemos desistir Nós temos que enfrentar as dificuldades E foi o que aconteceu com essa folha Ela tanto insistiu Ela tanto buscou Que conseguiu realizar o seu grande sonho Que era se tornar um lindo barquinho Agora é com vocês Vocês vão fazer o seu barquinho E vão contar o final dessa história Qual foi a grande aventura desse barquinho? Por onde ele passou? Façam um vídeo Contando o seu final E postem lá no grupo Beijos! Tchau! Tchau!